Olá a todos vocês que me seguem, mais um vídeo que o Frank está fazendo Uma pintura, mais uma pintura, você viu que a gente lixou tudo já, como tem em vídeos anteriores Agora passamos o fundo, lixamos o fundo, estamos aqui preparando para pintar no lugar adequado Bem fechado, depois que vai ficar aqui, vai ficar retirando o ar, vai ser esses austons Vai puxar a tinta para fora, tudo forrado agora, tudo certinho De forma a não deixar cair cisco aqui, são mais umas partes da geladeira Estão pintando de vermelho, que é a porta dela, vocês vão acompanhando para ver como ela vai ficar depois Já eu faço o vídeo dela pintado aqui, não posso deixar o celular filmando aqui dentro Porque acaba com o celular, né? Obrigado por assistir meu canal, abraço a todos, não esqueça os likes aí Tchau